Os municípios em situação de emergência vão contar com um plano de prevenção às cheias aqui no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre isso agora é o secretário do Gabinete dos Prefeitos, o secretário Jorge Branco. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, quem ficou definido nessa reunião de ontem, onde o senhor recebeu presente, outros secretários de Estado e também os prefeitos da Fronteira Oeste? Bom, nós fizemos a primeira de quatro reuniões regionalizadas, Fronteira Oeste, nosso Noroeste do Estado, Norte e a região Centro, onde nós iniciamos a conversa com os prefeitos sobre agora já medidas de prevenção a novas cheias. Tratamos até agora do socorro às vítimas, do restabelecimento dos serviços essenciais e já iniciamos as tratativas também de reconstrução de estradas, estradas vicinais, escolas. Mas também não podemos perder tempo e iniciamos agora a discussão de medidas de prevenção a cheia, que são ações mais demoradas, que exigem planejamento e por isso mesmo está na hora de começar a tratar delas. Agora, quando começa a, na verdade, ser estruturado esse plano de prevenção? Bom, na Fronteira Oeste nós marcamos agora para a Uruguaiana na segunda-feira, agora próxima, se eu não me engano, dia 4, já uma reunião na região, lá, portanto, onde nós vamos reunir as universidades da região, Coredes, os prefeitos, as prefeituras, e junto com vários órgãos do governo do estado, nós vamos apreciar os planos e projetos, estudos de viabilidade que a região já tenha sobre o tema de contenção das cheias, DICS, macro-drenagem, como também de habitação, que é um dos temas mais relevantes quando a gente fala de cheias. Agora, essas medidas aí, como, por exemplo, conter o avanço aí do Rio Uruguai, que é um dos rios que mais se preocupa ali na região, são medidas que devem ser colocadas em prática já no final do ano, no início do ano que vem? Essas são medidas que exigem obras e projetos volumosos, portanto, nós vamos iniciar agora a conversa entre nós, vamos levar ao governo federal e buscaremos recursos junto ao PAC, ao Ministério do Planejamento, para essas obras que são obras de alguns anos e que envolvem muitos recursos financeiros. Quantos municípios devem estar envolvidos aí nesse plano de prevenção das cheias? Nós queremos envolver todos os municípios atingidos, são ao todo quase 170 municípios, mas com foco principal nos municípios de situação de emergência, são 133, por isso nós regionalizamos fronteira oeste, noroeste, norte e centro, para que a gente possa fazer de forma agrupada, regionalizada, soluções que sejam de comum, intervenções comuns aos municípios, para que a gente tenha sucesso na captação desses recursos. E hoje qual é a situação mais crítica, secretário? A situação crítica ainda é a fronteira oeste, uruguaiana, hoje nós ainda temos 2 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, 90% delas em uruguaiana, mas também São Borja e Itaqui ainda sofrem de forma mais forte hoje com a situação das cheias. O senhor disse que para implantar essas medidas são necessários recursos do PAC, recursos do Estado, mas os municípios também terão a sua parte? Terão a sua parte, os municípios já investiram, acho que o que foi singular, o que foi extraordinário nesse momento, foi uma cooperação extrema entre os municípios, o governo do Estado e a União, para que a gente pudesse passar até agora de forma positiva, ninguém previa, ninguém deseja cheias, mas nós não tivemos maiores impactos exatamente porque houve prevenção e houve cooperação entre o Estado e os municípios. Então os municípios precisam ter um protagonismo muito forte, vários deles têm já ideias, projetos, algum estudo de viabilidade que serão com certeza aproveitados. E também a outra coisa que eu queria destacar é que até agora também os resultados foram positivos pela mobilização da comunidade, do povo, das nossas cidades, que teve um envolvimento fortíssimo no primeiro momento no socorro às vítimas e que nós vamos continuar contando com a participação da comunidade. Esse plano de prevenção às enchentes, ele é pioneiro aqui na região sul? Na forma que nós vamos tratar uma ação direta do Estado com os municípios, sim. Evidente que há, e aqui a capital, por exemplo, é um exemplo, há intervenções já dos anos 70, 80, de obras de combate a cheias que tiveram seu resultado. Agora, com a expansão da urbanização no Estado, da industrialização, nós precisamos manter um nível de investimento forte, cada vez mais progressivo, envolvendo sempre o planejamento, plano diretor, conceitos de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, para que a gente possa efetivamente falar de um Estado que tem mínimo impacto das cheias em relação à sua economia, ao seu dia a dia. Perfeito, então, muito obrigado, secretário Jorge Branco, pelas suas explicações, sucesso aí no projeto. E nós voltamos agora com a Carla. Ok.